1, 2, 3, 4 Como é que vocês estão? Sou de boa Mas a gente não paga Dormir não dá xp não Dormir não dá xp Jogar Sim Se eu derrumei, eu vou deixar aqui a terceira parte, mas vou tentar recuperar o que eu tenho perdido, vou deixar essa que não se derrubar. Se eu derrubar, eu falei que não comecei a pegar essa armadura, mas acho que é fácil você ir. Então, vamos tentar anunciar o erro que eu fiz. Não é? Não é? Pode, pode. O cara dá focado tanto, mas eu não sei se quer ficar lá. Não é? O erro que eu fiz aqui é abaço a calação aqui, até que eu tenho que continuar aqui. Não parou, mas parou do carro é longe. Eu acho que não é assim. O argar é toda armadura. Aí você revina a armadura aqui. Depois eu vou ensinar a clica aqui. Deixa eu começar a... Desculpa aí pelo momento que possa responder. Desculpa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 eu acabei de sair e eu velho eu vou oi 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 o O que é isso? 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 O que é isso?